Com Douglas Fernandes, que tá lá na porta, com certeza não deixaram ele entrar lá dentro pra mostrar a situação, mas lá de fora ele vai contar pra gente qual que é a situação de momento aí no UGOL. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Branquinho, boa noite pro pessoal de casa. Exatamente, né? O UGOL, que é o maior hospital do estado, está passando, né, por essa grande dificuldade, por esse grande problema, com pacientes sendo atendidos nos corredores. Nós estamos aqui bem em frente à emergência, porque o que tá acontecendo, Branquinho, o hospital, ele recebe 59% dos atendimentos, praticamente todos de Goiânia. 49% vem do interior e 1% é reservado aí para pacientes de outros estados. Segundo a direção aqui do UGOL, o que está acontecendo é a demanda de espontâneos. Essa recepção, por exemplo, que nós estamos mostrando, é a recepção onde a pessoa vem aqui com algum problema, ela vai ali no primeiro atendimento, se ela se enquadrar, né, aos requisitos que o hospital oferece, né, para poder fazer o atendimento de urgência, ela é colocada dentro do hospital, eles não estão negando atendimento. Por isso, existe essa superlotação, segundo a direção, porque a ambulância, ela já chega e tem prioridade total naquele outro atendimento ali. Então, a demanda espontânea vem provocando aí essa superlotação, segundo o UGOL. E como eu disse, 49% dos atendimentos são de pacientes de outras regiões aqui do estado. O Ronaldo está aqui com a gente, ele veio de Britânia hoje, né, rodou mais de 300 quilômetros para trazer aqui a sua cunhada que sofreu um acidente de moto e não conseguiu atendimento lá em Britânia, é isso? É, não, lá não tem nada, né, lá em Britânia não tem nada. O Tiler também, três meses atrás, veio para cá, ficou um mês e pouquinho aqui esperando a cirurgia no ombro e ela chegou hoje, mas a gente está com medo de ficar isso um mês de novo. E está difícil. E foi uma surpresa porque ela está sendo atendida no corredor. Está no corredor, sentada no corredor. Aí minha esposa foi lá para dentro agora e ficar com ela, ver o que vai acontecer. Agora a gente está com medo de ficar também mais um mês, igual o Tidele ficou, há seis meses atrás. Vocês não esperavam encontrar uma situação como essa, né, o hospital superlotado? Não, não, nunca, nunca, mas é igual eu falei para você, está todo mundo vindo para cá, né, não está tendo atendimento em outro lugar, a gente tem que trazer para cá. E é isso que eu tenho para falar, está superlotado e a gente não pode entrar nem acesso a nada. E fica aquela preocupação, né, porque inclusive o Branquinho, a informação que a gente tem é que o hospital está recebendo vários pacientes com Covid. O atendimento aumentou em relação a Covid e fica essa preocupação, esse mutuar de pacientes no corredor. É perigoso ela vir com a fratura, né, e ir embora com Covid. É bem perigoso. Em uma cidade bem pequena, igual a Britânia, é perigoso levar algum Covid para lá. Eu só queria atenção para ela mais um pouquinho, por quê? Porque o tio dela ficou aqui seis meses atrás e ficou um mês e meio para fazer uma cabícula internada. A gente está com medo dela ficar há tanto tempo e ela tem dois filhos e ela não pode ficar, entendeu? Tem esse problema também da demora para fazer a cirurgia. Isso mesmo, demora, falta material. O tio dela foi remarcar a cirurgia dela três vezes porque faltou material, falta material de um jeito, falta material do outro e a gente não sabe o que a gente faz. E aguardando agora informações sobre o estado de saúde. É, agora aguardando, eu queria entrar lá dentro, mas eles não deixam, mas tem que esperar aqui fora, até a segunda opção deles. Ela passou pelo primeiro atendimento? Passou lá, né, e foi transferida para cá, porque lá não tem atendimento para isso. Ela transfere tudo para cá. E eu passo pelo primeiro atendimento e ela está no corredor. Sentada? Sentada, sentada na cadeira e minha esposa está em pé do lado. E como que ela está fazendo para suportar a dor? Ela tomou algumas injeções de lá para cá, a ambulância veio dando, né, agora eu não sei, eu não tenho acesso lá dentro. Está preocupado? Ah, como que não fica, né? É difícil, mas é a única coisa que a gente tem no momento. Olha, obrigado pela atenção aqui, viu? A gente vai acompanhar o seu caso também, ô Branquinho. E fica essa situação, né? Como eu disse, o Gol é o maior hospital do estado de Goiás, tem mais de 500 leitos à disposição. Só que hoje vive uma realidade bem diferente, bem preocupante com essa quantidade de pessoas nos corredores. Inclusive, o pessoal não tem, inclusive, uma noção de quantos pacientes estão aguardando nesse momento nos corredores. Mas como o Ronaldo diz, além das camas, né, que foram colocadas, as pessoas também estão aguardando sentadas em cadeiras pelo atendimento, assim, para passar por um processo mais específico como os exames aguardando nos corredores. Branquinho. Douglas Fernandes, não saia daí. Nós queremos saber a situação do povo, até para a gente trazer para cá cada vez, né, mais a situação, o que as pessoas estão vivendo, porque a gente precisa... Hoje é uma sexta-feira, muita gente vai passar o fim de semana deitado numa fila, aí num corredor, exposto a todo tipo de doenças virais que estão no ar aí, né, a Covid-19, como a gente já sabe. Então, traga as histórias do povo para cá, já que você não pode estar lá dentro do corredor, muitas vezes até é uma situação de cuidado mesmo, porque tanta gente num local assim é até perigoso, mas nós temos aí na tela, vocês estão vendo, enche a imagem para mim, por favor, as imagens aqui do corredor. Tem muita gente, sim, lá nos corredores do UGOL, a situação é essa. Daqui a pouquinho, Douglas Fernandes, procura aí para saber. Eu sei que tem muita gente chegando, tem muita gente com problema aí, familiares que têm que ficar muitas vezes sentados aí no meio fio e tudo. Eu quero saber a história do povo. Você vai trazer daqui a pouco para a gente aqui no Cidade Alerta. Pessoal, eu vou trazer daqui a pouco para a gente aqui no Cidade Alerta.